Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trouxe livros para ajudar a criar o hábito de leitura. Bom, se você é novo nesse universo literário, quer começar a ler, mas não sabe por onde começar, eu vim trazer algumas dicas hoje. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Nós chegamos a 300 inscritos, gente. Eu tô muito feliz, muito obrigada, de verdade, a todo mundo. Eu já fiz um vídeo com dicas para criar o hábito de leitura, eu vou deixar aqui em cima nos cards, se você ainda não viu. Mas hoje eu vim trazer livros para criar o hábito de leitura, que são livros que com certeza vão te deixar com muita vontade de ler. E é isso, bora logo pro vídeo. O primeiro livro é um livro que eu lia muito na biblioteca da minha escola, quando eu tinha uns 9, 10 anos. E que fazia muito sucesso na minha escola, que é Diário de uma Garota Nada Popular. Esse livro é simplesmente incrível para crianças que querem começar a ler. Eu amava demais as histórias, eu vou deixar aqui do lado. Eu não tenho, infelizmente, porque como eu falei, eu lia na biblioteca da minha escola. O que era maravilhoso, porque a biblioteca tinha todos os livros dessa coleção, porque são vários. É muito legal e é muito gostosinho de ler. O segundo livro é um dos meus livros favoritos da vida, que foi um dos que me fizeram entrar para o mundo da leitura. Que eu amo demais, que é Minha Vida Fora de Série. Esse livro é simplesmente perfeito. Ele é um romance bem clichêzinho, bem perfeito para quem quer começar. Eu comecei por ele, foi assim, um dos meus livros que fizeram realmente para uma leitora que eu sou hoje. Eu já li livros antes, que nem o Diário de uma Garota Nada Popular, outros livros também. Mas esse aqui, gente, me fez querer ler cada vez mais. É muito gostosinha a história. Vai contar a vida da Priscila. Ela é uma adolescente de 13 anos, ela faz 13 no começo do livro, que se muda para Belo Horizonte com a mãe dela. Ela morava em São Paulo e aí os pais dela acabam se divorciando. E ela vai morar com a mãe em Belo Horizonte, que é onde ela tem família. E ela não está nada feliz, porque ela tinha a vida dela muito boa lá em São Paulo. Só que, de repente, ela tem que se mudar. Então, ela não está feliz no começo do livro. Até que ela descobre, ela faz amizade com a prima dela, com as amigas da prima, ela se descobre. E são muitas coisas que acontecem, assim, tem um romance aqui, tem um problema, assim, tem um plot, assim, maravilhoso, gente, que eu amo. Eu sou apaixonada e eu indico demais. E, bom, junto com essa indicação, eu indico também Fazendo Meu Filme, que também é da Paula Pimenta. Eu não tenho o primeiro livro, eu vou deixar aqui do lado também. Eu recomendo muito ele, inclusive, talvez seja melhor você ler antes que Minha Vida Fora de Série. Porque, talvez, tem alguns spoilers desse livro em Minha Vida Fora de Série. Eu comecei por Minha Vida Fora de Série, mas, normalmente, recomendo não começar por Fazendo Meu Filme, que aqui vai contar a história da Fanny, que é uma adolescente super tímida e que pretende fazer um intercâmbio. Só que aí, nisso tudo, ela ainda tem um melhor amigo. Sim, gente, aqui nós temos aquele típico romance clichê Friends to Lovers. E é muito perfeito, porque o Léo aqui, que é o nosso mocinho, é perfeito, gente. A Fanny é um amorzinho também. E aí, ela fica se preparando o ano inteiro pra fazer o intercâmbio. São quatro livros no total, a série já tá completa. E tem um quinto livro também, que é Fazendo Meu Filme Lado Bem. É super rapidinho de ler também e te faz querer ler muito. Então, eu super recomendo pra você que gosta de romance clichês. É muito bom. O quarto livro que eu indico pra vocês, eu li ano passado, mas mesmo assim, gente, eu indico pra qualquer pessoa que queira começar, pra pessoa que já leia há muito tempo que quer não ler esse livro, porque ele é perfeito, você tem que ler, que eu tô falando de Harry Potter. Gente, eu não sei como eu tinha demorado tanto pra ler esse livro. Ele é muito bom, tipo, muito bom mesmo. E aqui nós vamos ver o Harry, que é um garoto normal, que morava com os tios, que se descobre, na verdade, um bruxo. E, ai, é muito incrível, gente. E, bom, começa com a Pedra Filosofal, por isso eu tô aqui só com o primeiro livro, que é perfeito, gente. É um dos meus favoritos, inclusive, porque o primeiro livro é muito gostosinho ver o Harry descobrindo que ele é um bruxo. Ele vai pra Hogwarts e lá ele aprende magia. Cada livro tem um desafio novo pra ele cumprir. E é muito bom, leiam, porque esse livro é perfeito pra qualquer pessoa que quer entrar no mundo da leitura. O quinto livro também é um livro um pouco famosinho, que muita gente ama, e também é de um romance perfeito, que é A Seleção. Eu já fiz uma resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima dos cards. E é muito bom, a história da América é perfeita. Então eu indico demais, porque ele é muito rápido, eu li ele em um dia, gente, sério. É perfeito, você lê, assim, você devora as palavras. É um romance perfeito, inclusive, fica uma dica aí. A maioria das pessoas começa a ler com romance, porque romance é um gênero muito bom e muito rápido de ler. São leituras mais fáceis e mais rápidas também. E, sério, esse livro é perfeito. Vai contar a vida da América, que é uma jovem comum. Ela é da Casta 5, ela é uma música. E ela resolve ir pra seleção que tem no reino de Leia, pra concorrer, pra ser a nova princesa, pra se casar com o Maxon, que é o príncipe. Ele é perfeito, gente, deu vontade de guardar num potinho, sim. E aí, claro, tem os plot twists, assim, perfeitos. É uma trilogia principal, que é a seleção, a elite e a escolha. Depois tem ainda a herdeira e a coroa, e um livro de contos, que é Felizes para Sempre. Eu só li até a escolha, mas eu pretendo ler os outros, sim. Cada livro eu levei um dia pra ler, então, assim, é muito gostosinho, é muito rapidinho de ler. E é ótimo pra quem tá começando, porque a leitura é super fácil. E por último, um bônus pra quem não gosta tanto de romance, pra quem é super ligado num suspense, super viciado em thrillers. Eu recomendo Mortos Não Contam Segredos. O título do livro é já assim, né, meio de terror, mas na verdade é um suspense mesmo. É da mesma autora de Um de Nós Está Mentindo, que é um livro super hypado no TikTok. Eu entendo que as pessoas leiam muito Um de Nós Está Mentindo, que tá super hypado e tudo mais. Mas na minha opinião, esse livro aqui consegue ser melhor. Bom, aqui vai contar a história de gêmeos que vão morar com a avó, por causa que a mãe não pode cuidar deles no momento. Então, eles resolvem ir pra cidade que a mãe morou, que a avó mora. A cidade é um pouquinho deserta, um pouquinho pacata, só que tem um problema. A rainha do baile de 5 anos atrás foi o quê? Assassinada. E aí não teve mais os bailes, mas é muito legal, tem um mistério aqui incrível. Gente, o plot é perfeito. Eles vão pra essa cidade, quando eles estão entrando na cidade já tem uma morte, e aí a gente fica gente, como assim, né? E aí começam pichações de ameaças e tudo mais. E a gente fica gente, mas... E aí toda hora a gente vai tentar adivinhar. Não, mas é esse, foi fulano, foi fulano. É super rápido de ler porque você fica assim, ansioso pra saber quem foi. Você fica criando cada hora uma pessoa diferente na sua cabeça que matou. Você lê um capítulo, você fica... Foi ele. Você lê outro... Foi ele. Gente, tem muita coisa aqui nesse livro que você fica assim... Cara, a cada capítulo é uma pessoa suspeita diferente, aí no final você fica tipo... Quem que será que é? E aí quando revela quem foi a pessoa, você fica... Você fica literalmente com aquela cara de palhaço, sabe? Porque quando eu li, eu suspeitava de todo mundo, de todo mundo mesmo. E no final não foi ninguém que eu suspeitei. O que com certeza fez eu dar 5 estrelas de favoritado pra esse livro. Então também é uma dica pra quem gosta de suspenses, pra quem gosta de... Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Nós chegamos a 300 inscritos e eu tô até agora, assim, sem acreditar. Então muito obrigada a todo mundo que se inscreveu. Comenta aqui embaixo qual foi o livro, assim, que te introduziu no mundo da leitura. E se você tá querendo começar, me conta aqui embaixo qual desses você mais se interessou pra ler. Me siga nas minhas redes sociais também, que vão estar aparecendo aqui na tela. No meu Instagram e no meu TikTok. Lembrando que no TikTok tá rolando vídeo todo dia no mês de abril. Também me siga no meu Scooby, que vai estar aqui na tela, que é a minha estante literária. E foi isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!